É o órgão de trânsito de Marília que realize um estudo, o órgão de trânsito realize um estudo sobre os riscos aos comerciantes e consumidores da área de lanchonete integrada ali ao terminal urbano da cidade. O objetivo é propor soluções para eliminar o que o Ministério Público aponta como perigo de atropelamento. O MP está vendo que tem um risco ali e por isso que era um estudo para tentar evitar qualquer problema mais grave. É importante, agindo de forma preventiva. Vamos ver. Há aproximadamente 10 anos, aquela grade do lado de fora do terminal rodoviário urbano de Marília era repleta de barraquinhas vendendo aí salgadinhos, doces, refrigerantes e até sorvetes. Mas a prefeitura, justamente porque ficava ali na rua, decidiu mudar esses comerciantes de lugar e construiu aqui estas estruturas. Olha, são várias barraquinhas aqui também. Aqui os comerciantes vendem de tudo. Já há três anos eles estão instalados aqui, mas de acordo com o Ministério Público, essa estrutura representa risco. Justamente, olha, porque está bem perto do local onde passam os ônibus do transporte coletivo. Mas é claro que essa medida não está agradando em nada os comerciantes que estão por aqui, né? Seu Josué, inclusive, está fazendo uma venda nesse momento. A gente percebe que o movimento aqui no terminal, é claro, o fluxo de pessoas é muito grande. Seu Josué, com relação a essa ação do Ministério Público, né? Que está dizendo que vocês aqui estão numa área de risco. O senhor tem medo? O senhor acha que realmente é uma área de risco? De maneira nenhuma. Isso aí eu acho que está afrontando a gente, porque a gente vende de lá. Eles tiraram aqui, fizeram o melhor planejamento aqui, colocaram a gente aqui. Aqui, de maneira nenhuma, nunca aconteceu problema nenhum. O seu Adão é comerciante, já trabalha no local aqui há seis anos, né, seu Adão? Como é que o senhor está vendo essa medida? O senhor acha que vai prejudicar os comerciantes aqui do local? Ah, com certeza vai prejudicar, porque eu acho que não há necessidade, porque até aqui não houve nenhum acidente com uma criança, mesmo uma pessoa embriagada, que entra dentro desse terminal rodoviário urbano de Marília. Nunca ocorreu um acidente aqui dentro. Com um acidente, está sujeito a acontecer em todo lugar da cidade. Nas ruas, nas calçadas, nas periferias. E aqui, dentro do terminal, não vai ser diferente. De acordo com a liminar concedida pelo Tribunal de Justiça, a Indurbi, empresa que administra o terminal rodoviário, terá que apresentar um estudo técnico, propondo uma solução para o que o Ministério Público aponta como perigo de atropelamento. A administração municipal afirma ainda não ter sido notificada oficialmente da decisão e nega a existência de qualquer tipo de irregularidade no local.